foca tutoriais deu seu like inscreva-se em nosso canal olá pessoal tudo bem então vamos para mais uma vídeo aula e hoje nós vamos aprender como conectar o skype ao remix como se fosse o remix call muito bacana é para isso nós vamos precisar do aplicativo do skype para desktop não é aquele que vem junto com o windows e gente o windows já vem com um aplicativo que baixa lá no app store do windows 10 na loja né mas não é esse nós vamos precisar baixar a versão desktop e nós vamos precisar também da ferramenta ngi tools é a ferramenta da newtech certo eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar as duas ferramentas para poder fazer os ajustes certo baixou instalou skype baixou instalou o ngi tools eu não vou entrar em detalhes né é muito fácil fazer essas duas instalações nós vamos ver que no vmx eu coloquei aqui uma entrada como se fosse a câmera e outra como se fosse o microfone o próximo passo é fazer algumas configurações aqui no vmx onde nós vamos primeiro configurar a saída e vamos habilitar o ngi provavelmente no vmx de vocês pode estar ngi off vocês vão colocar ngi on certo e o próximo passo nós vamos habilitar que a saída de áudio aqui no computador de vocês vai estar assim ó nome vocês vão aqui na letra a e vocês vão colocar enable certo quando vocês fizerem isso vocês vão apertar ok vai pedir para reiniciar o vmx vocês vão fazer e certinho essa parte aqui já está configurada certo e o próximo passo será configurar o ngi tools no ngi tools tem aqui uma ferramenta chamada virtual câmera ou virtual input eu só digitei aqui virtual já encontrou que o virtual input você vai abrir ele aqui ele não vai executar nada na tela ele vai vir aqui para o cantinho a sua barra de tarefas aqui ó próximo ao relógio vocês vão precisar fazer vocês vão clicar com o botão direito você vai escolher aí você vai escolher aí o nome do seu computador né a entrada de ngi e vocês vão configurar aqui ó vmx output 1 que é o vmx aqui a entrada do vmx configurou aqui certinho e abriu skype aqui na minha tela vocês vão vir aqui nos três pontinhos do skype que vem em configurações abrindo configurações você vai ter aqui ó chamadas a gente vai precisar habilitar aqui o suporte ao ngi nas chamadas aqui dentro daqui de chamadas você vai navegar ter avançado e vai ter que permitir uso da ndi vai estar aqui desabilitado no skype de vocês vocês vão habilitar certo mas abaixo aqui tem onde você colocar a marca d'água do skype infelizmente vocês vão ter que aturar aí a marca d'água do skype na tela aí tem como escolher o canto onde é que você quer se quer no canto superior esquerdo superior central superior direito inferior esquerdo inferior central inferior direito vocês vão escolher aí onde vocês querem a marca certo próximo passo vocês vão vir aqui em áudio e vídeo e aqui em câmera se se tiver aí na câmera de vocês vocês vão vir aqui escolher o newtech ndi vídeo já está aqui ó certinho configurado é o que tá lá no meu remix tá configurado aqui para sair no skype da do interlocutor e aqui também na linha do skype vocês vão colocar também é linha newtech ndi áudio fazendo isso aqui você já já estão é já está comunicando lá com o skype certo eu vou sair aqui certo o que nós fizemos aqui ó vocês percebam que e no na entrada do do áudio aqui no 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 painel de áudio né nós temos aqui ó o m e o a o m é o master e o a é aquela da saída que a gente configurou lá para enviar para o skype então se você se você habilitar o a em todos você vai enviar todos os áudios lá para o skype e se você habilitar só no microfone na entrada que você quiser você vai deixar o habilitado só nesse daqui e o skype vai receber só esse áudio certo estando configurado você vai fazer a ligação e vou fazer uma ligação para e para o meu celular certo aqui eu acabei de fazer uma chamada e aqui agora nós vamos vir aqui ó em algum lugar nós vamos ver quem adicionar entrada o celular e tá capturando aqui a tela e vamos aqui ó em dia aí é captura desktop o que que tem a chamadas aqui ó eu vou selecionar aqui Skype Wilson Souza é a minha ligação que eu tô fazendo e tá ok certo já estou recebendo aqui ó o o áudio e o vídeo é só tá dando até um loop mas já estou aqui recebendo prontinho esta vídeo-aula foi curtinha só para a gente saber como fazer uma chamada pelo skype utilizando o ndi no vmx valeu um abraço e até a próxima você acabou de assistir mais uma vídeo aula do canal foca tutoriais acesse também o nosso blog foca tutoriais ponto com ponto br essas vídeo aulas são importantes para você você quer que esse trabalho continue então dê aquele joinha inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho assim você sempre vai ser avisado quando for postado uma nova vídeo-aula foca tutoriais transmitindo o seu sucesso